Bem-vindos a mais um vídeo do canal! E bem-vindos a mais um vlog da semana. Eu tô amando fazer esse conteúdo meio... Sentar aqui com vocês e... Sei lá, fazer uma reprise das melhores partes da minha semana. Na verdade, o vlog de hoje é um copilado de duas semanas da minha vida. Mas... Que eu decidi fazer um vlog só, só porque, tipo... Acho que é... Sei lá, vai ficar mais legal na edição. A semana começou quando eu fechei um job incrível com a Shopee. Foi um job que apareceu, assim, um pouco em cima da hora. Mas, basicamente, vou contar, assim, um pouco do backstage da vida da blogueira, tá? A Gabi Zank, ela é uma amiga youtuber aqui da Plataforma Incrível. A gente já se conheceu, já teve a oportunidade de trabalhar juntos ao lado de algumas marcas. E ela tá fazendo uma temporada apresentando as lives da Shopee que acontecem no próprio app da Shopee. E aí, durante a live, eles vão sorteando cupom de frete grátis, cupom de descontos de 10 reais, de 20 reais, de 30 reais. É muito legal mesmo. E aí, a Gabi, com alguns outros youtubers e influencers, estão comandando as lives por lá essa temporada. E aí, o pessoal da Shopee pensou em fazer uma live de make e a Gabi sugeriu me convidar. E aí, eu fui pela primeira vez conhecer o pessoal da Shopee, esse aplicativo que eu uso muito. Se você, principalmente se você me acompanha no Insta ou no TikTok, vocês provavelmente já devem ter visto alguns produtos que a gente resenhou que eu comprei na Shopee. Então, assim, participar de uma live foi sensacional. E queria agradecer também a Gabi Zank pelo convite, por essa oportunidade. Gente, não é todo mundo que faria isso por outra amiga blogueira, tá? Todo mundo pensa na gente como meio que concorrente. Enfim, a maioria das pessoas não. Na verdade, assim, não a maioria. Muita gente é legal, mas vocês entenderam. Até num ambiente corporativo, eu acho que quem trabalha aí sabe que tem aquela pessoa que, tipo, te indicaria pra uma promoção e a outra pessoa que nem mencionaria seu nome, sabe? E a Gabi é uma das pessoas que sempre lembram das amigas. E tem certeza que tá todo mundo crescendo junto. E eu agradeço muito essa oportunidade. Enfim, sem mais delongas. A gente chegou lá no escritório da Shopee e ele é na Faria Lima. Pra quem não conhece, pra quem não mora em São Paulo, a Faria Lima é um dos endereços mais requisitados de São Paulo. Ela é uma das avenidas... Eu acho que, tipo assim, depois da Avenida Paulista, ela é a avenida, assim, mais famosa. Avenida Faria Lima. Enfim, acho que a Avenida Paulista e a Avenida Faria Lima, elas ficam ali entre as avenidas, no caso, que são mais cobiçadas, assim, de São Paulo e tal. E a Shopee ficava na Avenida Faria Lima, num prédio, gente, enorme, de lindo. No vigésimo e poucos andares, assim, era bem alto. E foi minha primeira vez visitando a, tipo assim, a sede de um lugar tão grande, de uma empresa tão rica quanto a Shopee. Então, aqui é o estúdio, ó. Tem galera aqui se preparando. Aqui é, tipo, onde eles guardam as coisas. Oi, boa noite, boa noite. Aqui, ó, a galera toda aqui, preparada pra me deixar bem bonita, né? Eu falei pra fazer, tipo, uma super... Oi, meninos. Olá. Ó, aqui, ó, as luzes e ali o nosso setup. Vou ficar bonitinha sentada aqui. E agora eu vou voltar aqui porque eu vou tomar meu café e comer o meu biscoitinho. Porque a gente ainda tem 15 minutos. A gente entra ao vivo às 8 da noite. Quando eu tô gravando aqui, né, no caso. Quando esse vlog for pro ar, eu já vou ter aparecido. Eu tô nervosa. Me desejo em sorte. Bom, a live foi um sucesso. Eu espero ter dado o meu nome. Eu espero que a Gabi Zan, que não tenha me arrependido de me chamar. Eu vi que muitos viados estavam no chat, chamando pelo meu nome, que me deixou muito mais confortável. Foi muito legal fazer a live. Tomara que a Shopee me chame mais vezes, né? E aí, pra gente comandar aí algumas livesinhas no update também. Mas, enfim. No dia seguinte, eu ia me preparar pra um grande evento que ia rolar aqui em São Paulo. E, como uma boa blogueira, a minha preparação começa com uma boa máscara de cabelo. Então, eu vou te passar aí algumas dicas de cabelo, porque realmente é um... Uma categoria que eu estou amando conhecer. Bom dia, Brasil! Na verdade, boa tarde, porque já são, tipo, 5 horas da tarde. Acabei de sair do banho. Na verdade, eu também nem acabei de sair do banho. Meu cabelo já tá até seco, Brasil. Hoje, meus pais vão chegar de viagem. Estão chegando de Curitiba com o Gustavo. Sim, o Gustavo viajou com os meus pais e eu não. Eu achei... Quando eu comecei a namorar, eu nunca achei que esse momento... Peraí. Ai, meu amor. Eu nunca achei que esse momento ia chegar. Sabia que meu namorado foi viajar com os meus pais como se ele fosse filho dos meus pais, assim. Minha mãe nem fez muita questão de mim, não. Ela só fazia questão do Gustavo mesmo. Mas, enfim, eles estão chegando de Curitiba. E hoje eu tenho um evento. Eu queria fazer uma rússia comigo pra esse evento. De uma marca de esmalte. Vai ter show da Isa e tal. Só que tá... Quer dizer, já choveu. Ai, deu uma parada, mas o céu continua, assim, carregadíssimo. Então, não sei, gente. Porque, sinceramente, se começar a chover muito... É uma coisa que São Paulo tem muito. Tipo, a cidade para. Uber triplica do preço. E é super perigoso sair. Você ficar presa no engarrafamento infinito, sabe? É melhor ficar em casa. E aí eu queria comentar pra vocês. Porque, gente... Olha esse cabelo. Hoje foi, tipo, meu dia de spa, sabe? Eu fiz esfoliação, depilação, botei uma máscara de cabelo. E meu cabelo secou. Gente, eu juro pra vocês. Ele tá natural. Não fiz nada no meu cabelo. Geralmente ele nem seca tão liso assim, sabe? Só que eu fiz várias... Uma hidratação, uma reconstrução no meu cabelo. E eu tô amando esse cronogramazinho que eu tô fazendo, sabe? E olha como ele ficou bem bonito. Tipo, da raiz aos pontos, ele nunca secou tão liso. Dá pra ver que ele tá com um pouquinho de frizz aqui, sabe? Mas, tipo, ele nunca secou tão liso e tão sem frizz. Assim. Eu senti que essa máscara, ela deu uma pesadinha na minha franja. Eu acabei de lavar. Eu sinto que a franja tá... Amanhã essa franja deve tá oleosa. Mas nada que um shampoo a seco não resolva. Eu vou mostrar pra vocês o que eu usei. Pera aí. Hoje eu usei essa daqui. Ela tá até meio sujinha aqui. Mas ignora. É da L'Oreal Euseve Reparação Total 5, tá? Não é publi. Realmente eu usei. Ela é uma máscara de reconstrução pós-química. Daí como meu cabelo tá super... Enfim, tem química, né, gente? Ele era descolorido e tal. Aí essa eu achei muito boa pra reconstrução. Foi ela que deixou, assim, mais ou menos. Porque, tipo, eu tô fazendo três vezes por semana essas máscaras. Mas eu faço uma vez de nutrição, outra de hidratação e outra de reconstrução. Daí a reconstrução eu fiz hoje. Que foi essa da L'Oreal. Mas uns dois dias atrás eu fiz uma de nutrição. Que é a máscara Carema. Vou mostrar pra vocês também. Que é essa daqui. Que tá meio sujinha também. Eu acho que o lugar que eu tô botando as máscaras, ele tá começando a oxidar no box. Que é, tipo, aquele negócio de ferro. Tá na hora de trocar já. Mas, enfim, não repara, tá? Essa linha nutritiva da Kerastase. Eu comprei o shampoo, o condicionador e a máscara. E, assim, o que eu mais gostei foi a máscara. Ela dá realmente uma nutrição. Daí eu acho que esse combo, tipo, uns dois dias atrás eu fazia uma nutrição. E hoje eu fazia uma reconstrução. Nossa, meu cabelo ficou muito bom. Essa máscara é carérrima. Mas de toda linha, eu acho que a máscara até é melhor do que o shampoo e o condicionador. Sinceramente. Geralmente, pra ir nesses eventos e tal, eu faço um babyliss. Mas eu gostei tanto como ele tá natural. Acho que meus pais chegaram. Que eu vou deixar assim mesmo. Deixa eu abrir aqui o... A casa pros meus pais. Eu achei que meus pais viriam. Eu marquei isso. Meus pais foram direto pro hotel. Quem veio aqui foi só o Guto mesmo. Tava com saudade de nós. Como foi a viagem. Ai, que horror. Meus pais foram... Eita. Bateu a cabeça. Vocês acreditam que pra make eu tô fazendo, tipo... Eu criei uma carreira baseada em testar várias coisas diferentes. Mas vocês acreditam que ultimamente eu tô amando fazer uma make mais... Tipo, só usar produto que eu já sei. Tipo, eu não tô tendo muita curiosidade de testar vários produtos, sabia? Ai, não sei. Hoje eu não tinha nada assim. Não sei se o mercado de maquiagem não está muito me emocionando. Mas... Eu... Decidi... Mostrar pra vocês rapidinho... A... A minha rotina de make que eu tô gostando de fazer. Só por fazer, sabe? Vou usar aquele primer da NARS. Que se chama Soft Matte Primer. Que ele é bom pra poros. Eu já... Hidratei a minha pele, tá? Daí também da NARS, Soft Matte. É da mesma linha o primer e o corretivo. Esse meu tom é o médio 1. Eu tenho o médio 1.5 também, mas eu fico entre 1.5 e 1. Como eu não tô pegando sol nem nada... Esse aqui é o 1. Quando eu tô mais bronzeada é 1.5. Pra vocês verem que meu bronze não muda muito do meu tom original. Daí eu vou só... Tipo... As minhas espinhas, mona. E eu gosto de colocar um pouquinho dele também... Na região dos olhos, tá? Recentemente eu tenho amado, tipo, misturar um corretivo super power como esse da NARS com uma base mais leve. Então eu vou usar essa aqui que é a Face and Body da MAC. Só pra igualar o tom da pele. Daí a pele fica super confortável assim, sabia? Vou de pincel, vai. Eu ia de esponjinha, mas vou de pincel. Olha essa pele. Show, né? Corretivo Born This Way. E o bufo dele é deixar secar. Vou iluminar com o Good Apple corretivo da KVD. Eu tô amando o blushinho da Mari Saad. Dessa vez não vai ser o Cottle Kiss. Aleluia. Vai ser o Berry Kiss. Que é um outro tom. Vou fazer até o swatch dele aqui pra vocês verem. Que ele é, tipo... Lindo. Vamos do pozinho rosa da Givenchy pra aplicar na região dos olhos. E no restante do rosto eu vou usar o pó da Katrine Hill com a Priless. Pro olhão da mãe, vou usar esse combo aqui, ó. Começar com o BT Velvet no tom Brown. Daí com o BT Velvet aplicado, eu vou usar a paleta Crystal da Nina. Mais especificamente, esse tom de marrom. E vou selar toda a pálpebra com ele. E aí eu vou pegar esse tonzinho de dourado. E vou aplicar só no canto interno. Vou contornar com a Shade and Light da KVD. O blush da Givenchy, que eu falei super mal. Mas adivinha? Paguei a língua, gente. Tô gostando muito dele. Quer saber por quê? Eu pego, tipo assim, o mínimo de blush. Sério, tiro até o excesso na mão. E olha isso. Olha esse tomzinho que fica. Eu ainda acho ele super pigmentado. Tipo, se você não tiver cuidado, ele mancha a pele. Mas quando você pega ele na medida certa, ele é apenas o blush mais bonito que eu tenho. E aí eu tô gostando de combar... Vocês vão até rir da minha cara. Com essa paleta multifuncional chamada Bronze da Candice Berenice. Sim, eu combino o blush da Givenchy com o bronzer da Candice Berenice. Eu ouvi dizer High Low. Ouvi dizer High Low. Sim. Daí eu pego basicamente esses três tons aqui, ó. De blush com iluminador. Na verdade, bronzer e iluminador. E eu meio que aplico um perímetro do meu rosto. E aí ele fica, tipo assim, um bronzer iluminado. Olha que fofinho que fica! Nossa, esse combo tem sido, tipo assim, o meu preferido. Bora barbazizar no iluminador com a paleta Angel Wings. Tcharam! Esses dois aqui não existem iguais. Eu coloco um pouquinho do grandão. E aí com o cremosinho eu vou com o dedo. E dou batidinha. Perfect! E quando eu vou fazer evento assim, eu gosto muito de usar o bom e velho lip tint, sabia? Porque eu sinto que ele dura mais, tipo, com a máscara, essas coisas. E pra que todo esse mistério? Pra onde eu fui? Que eu tinha que fazer várias massagens de cabelo e super me arrumei. Eu estava indo pra um... Pra lançamento da coleção da Isa com a Risqué. A Isa ia lançar uma marca com a Risqué. Quer dizer, essa é uma linha de esmaltes com a Risqué. E aí foi num lugar incrível aqui em São Paulo. Que é, tipo, uma fábrica abandonada. Eu já tinha ido em um outro evento do próprio YouTube lá. Pra quem não sabe, todo final do ano o YouTube, pelo menos fazia antes da pandemia, festa de... Tinha uma festa da firma no final do ano, sabe? Era meio que novembro, dezembro. O YouTube fazia uma festa, chamava os maiores criadores da plataforma. E aí eu já fui numa festa dessa, na festa da firma, antes da pandemia. Acho que um ano antes da pandemia. E fui lá de novo. Então estar naquele lugar foi sensacional. A Isa estava impecável. E a coleção está imperdível. Eu tenho ela aqui em casa e, assim, estou precisando, né? Eu com certeza vou usar uma Isa mais risqué na minha próxima manicure. Eu estava trabalhando muito. Eu não sei se vocês me seguem em outras plataformas, ou se vocês ficam só aqui no YouTube, mas eu estou produzindo conteúdo quase que diariamente em todas as plataformas. Seja lá no Instagram, TikTok, Twitch, YouTube. Eu nunca produzi tanto conteúdo quanto eu estou produzindo na minha vida. Fora que os eventos presenciais estão voltando. E é importante, assim, a gente se reconectar com as marcas, principalmente com a galera por trás das marcas, né? Que é muito importante esse feedback. Você conhecer a panelinha, assim, do mundo empresarial de São Paulo é muito importante. Pelo menos no meu plano de carreira. E aí eu estava precisando de um descanso. Então, no final de semana, eu fui com o Guto e com a minha família para a casa da minha tia, que mora no interior de São Paulo. E aí eu não gravei quase nada, mas eu tenho que dizer que foram dias sensacionais. Foram só dois ou três dias. Acho que foram dois dias e meio. Mas, tipo, foi um pouquinho, assim, foi uma janela na minha vida que foi muito bom descansar, passar esse tempo com a minha família. E aí eu só gravei um restaurante que a gente foi quase no último dia. Minha tia levou num restaurante que tinha perto, assim, da casa dela, que era de comida mineira, de um cara, tipo, super renomado. E o restaurante estava lotado, mas a estética do lugar era muito linda, uma estética muito brasileira, sabe? Só que, ao mesmo tempo, muito mística, muito religiosa, muito cultural. Me lembrou muito aquele filme dos bruxinhos cuja, sabe, cuja escritora não se deve nomear, o Valdemort, sabe? Cujo Valdemort escreveu a história do bruxinho. Pois é. Para quem nunca leu o livro, ou pelo menos quem nunca viu os filmes mais recentes, de fato existe uma escola de bruxaria no Brasil. E se tivesse um lugar, assim, descrito no livro como uma escola de bruxaria, era aquela estética, sabe? Eu me senti muito no filme do bruxinho, que eu era, tipo assim, estava frequentando uma escola no Brasil, achei muito lindo o lugar. E a comida estava sensacional. Uma comida, assim, básica, gente, mas é o que eu amo, um arroz, um feijão escondidinho, um purê, sabe? Eu amo isso. No Provando Comidas, a gente, que eu filmo com a blogueirinha, na nossa série a gente foi para alguns restaurantes bem chiques, e eu nunca gosto de comida chique, eu gosto mesmo de comida brasileira. Não tem nenhum lugar no mundo que coma tão bem quanto no Brasil. É isso, joguei na mesa, aceita quem quiser, quem discorda não tem bom gosto. Pim, pim, pim. O suco natural de limão. Dá mó barulhão. Gua, 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 gua. Aí a gente tem a polpa, tô com fome, tô com fome. Apresenta a sua família aí. Meu pai, ao lado minha mãe, ao lado minha... Você gira? Ao lado minha mãe. Então já tem um suco de laranja e mais um, mas só que você gira. Meu namorado. E você? A gente veio almoçar aqui, num lugar que é super rústico. Brássico. Parece de Harry Potter. Harry Potter. Espera, que não tá focando. Agora tá focando direito. Aí, ó. Ali é semi-séries. E a gente vai comer pra caramba, né? Aí tem que, quando chegar o prato, tem que mostrar, tipo, olha, gente, eu tô comendo isso aqui hoje, hein? É sério. Então tá bom. Então vamos mostrar os nossos pratos, né? Tchau. Olha, meninas, uma dietinha super balanceada. Tá um rosto de feijão. Eu sou aqui, ó. Maravilhoso. Coxinha de frango. Escondidinho de carne moída, carne seca. E purê. Gente, eu sou muito besta, né? Porque chegamos em São Paulo, by the way. Estou aqui com o Guto. E a gente tá, veio fazer uma caminhada. E eu falei, Guto, é tipo um domingo. Não é? Falei, Guto, vamos passar em frente ao novo QG. Tipo, eu não falei nada ainda. Eu sempre falei que eu queria no QG, né? Só que... É... A gente meio que tá fechando com o que eu tô passando em frente aqui agora. Não sei se o vento vai estar atrapalhando o áudio. Mas... Aí... Eu tô paquerando assim, falando vai dar certo, porque já foi aprovado o valor, já mandei meus documentos, mas tipo, basicamente, só falta assinar. A gente assina essa semana. É, a gente assina essa semana, mas tipo, até assinar, a gente fica meio assim, né? Então, torçam pela gente, porque... Essa semana a gente muda. A gente, essa semana, vamos ver se a gente tem um QGzinho pra gente. Hashtag Nova Era. Então é isso. Ai... Eeeeee! Tá feliz? Sim! Eu também! É aqui, gente. Eu não sei, eu não posso mostrar muito, né? Mas com certeza... Mas a gente vai fazer vlog, né? Com certeza já vão, adivinhar, mas enfim... É só pra dizer que tipo, vai ser legal e... É isso. Beijo, tchau! E aí eu queria encerrar o vlog da semana com um spoiler. Eu acho que eu já dei esse spoiler aqui, pelo menos no... Quem assistiu o vídeo arrumando as minhas... Meus bagulhos, vou deixar no izinho aqui. Quando eu tava arrumando a penteadeira, eu fiz um vlog também aqui, mostrando, eu meio que dei um spoiler da nova era, que eu queria sair da minha casa e tal. Enfim, esse sonho tá mais próximo do que nunca, pelo menos eu acho. Eu preciso muito que vocês mandem a energia positiva pra mim, porque eu acho que o queijezinho da blogueira vai chegar num lugar incrível, gente. Eu acho que eu consegui o melhor dos dois mundos, porque assim, ele não era exatamente o que tava no meu orçamento, mas a gente sempre quer um orçamento bem enxugado, né? Pelo menos eu nunca gosto de gastar muito dinheiro, mas, tipo, em coisas... Ah, eu tenho um canal de consumo, né? Então todo mundo vai falar, nossa, mas realmente eu sou muito contida com outros lugares da minha vida. Então, com maquiagem em si, eu juro que é uma exceção, gente, mas com outros fases da minha vida, né? Eu poupo em alguns lugares pra conseguir gastar mais dinheiro em maquiagem, sabe? Enfim. Mas... Eu tava com um orçamento bem enxugado e a gente conseguiu um pouco acima, mas, tipo, vai dar, sabe? E o lugar é excelente, eu tô muito ansiosa pra sair do meu quarto e finalmente ter um QG e mostrar pra vocês a decoração do QG, gravar no QG e, tipo assim, criar a minha casa como se fosse um santuário mesmo, que não envolve muito trabalho. por muito tempo da minha vida, eu trabalhei de casa e a vida pessoal e a vida profissional sempre foram muito interligadas e com 27 anos eu sinto um pouco a necessidade de dar uma separada. Obviamente, vocês sempre vão saber da minha vida e a gente sempre vai se conectar como se a gente fosse melhores amigas, mas eu acho que pra eu focar até no meu trabalho, tipo assim, eu vou pro QG pra trabalhar, sabe? Quando a gente trabalha em casa tem várias coisas que chamam a nossa atenção. É o Netflix, é tirar um cochilo, ah, eu vou fazer um café, ah, eu vou botar roupa pra lavar e a gente nunca faz o que tem que fazer, entendeu? Então eu tô muito animada, fora que a questão do espaço, gente, finalmente eu vou ter meu espaço pra ter minhas coisas, pra botar meus tripés, pra ter minhas iluminações, pra tirar essa bagunça da minha casa, porque aqui, gente, se vocês verem na minha casa tem tipo assim, monitor que eu não uso mais, mas também não posso jogar fora, vou vender, tem equipamento fotográfico que eu não uso em todos os vídeos, mas às vezes eu quero fazer uma coisa diferente, aí fica tipo socada, sabe? Finalmente eu vou ter um lugar específico pra botar minhas coisas e eu preciso, tipo assim, tá tudo quase certo. O orçamento, tipo, o aluguel tá certo, o valor do aluguel, as garantias tá tudo certinha, eu só, eu já tô mandando todos os meus documentos já foram, eu só preciso assinar, basicamente. Mas assim, até que esteja assinado, pra mim ainda não aconteceu, entendeu? Então, enfim, tomara que ninguém roube o meu queijezinho, porque ele é muito lindo e eu mal posso esperar pra vocês conhecerem o espaço. Ah! Luxo! Não esquece que tem mais alguns vídeos aqui pra você continuar maratona no meu canal, muito obrigada mesmo, gente, sério, eu sou muito grata por tudo que tá acontecendo na minha vida, eu sou muito grata por vocês, pela audiência que sempre tá comigo, tá? Deixa seu like, comenta aí embaixo, vejo vocês na próxima. Tchau! Tchau!